Ah, é? Manda perguntas aí pro melhor podcast da internet. Se ainda não mandou a sua pergunta, esse vídeo vai ficar pra sempre no YouTube. Você vai poder rever a gente falando o seu nome diversas vezes aqui, certo? E só isso já é um prêmio por si só, hein? Hã? Ficar imortalizado pra sempre? É um vídeo, hein? Ó, o Gabriel Pereira mandou 7 e 2 e falou Como essa garota é foda, cruzes. Vocês têm uma química muito massa, bons comunicadores e quebrados por dentro. Beijo grande por aqui. Quebrados por dentro? O que isso quer dizer? Que a gente não é muito bem, bom da cabeça. We're broken people. Ah, mas eu tô triste porque eu não fiquei sabendo que não participei da temporada 2. Do segundo universo. Do fase 2 do Ben. Ah, mas é normal se essas fases... Não é normal. Se eu sou um bom personagem... Então, mas é isso. Eu tenho que voltar em todas as temporadas. Não, mas aí que tá. O personagem some e daí você fala Caramba, voltou. Saudade. É, você tem que voltar numa mesa mais de redonda. Você voltou no começo da fase 3. Então, assim, é um momento especial. É, botar você no... Interagindo quando a gente vai com mais gente também. Ou o Bervesso, né? Seria legal. Tipo, o palhaço amendoim. É, sempre é isso. O palhaço amendoim, chat GPT... Chat GPT. Tipo, o chat GPT é uma pessoa? No nosso programa ele existe. Ah, é? Ele é físico? Ele é um personagem. Ele não é virtual? Ele fala, ele tem um rosto. Ah, ele tem um... Eu gostei disso. É, a gente entrevistou ele uma vez, ele entrou no Bervesso. E como é a voz dele? Como que é a voz do Bervesso mesmo, do chat GPT, Tony? O chat GPT... É grave, né? Uma voz grave. Como que é? Faz aí um pouquinho. É, putz, eu não sei. Ah, Tony, você tem DRT, cara. É que eu não lembro exatamente como... O Tony que interpreta? Não, não. É o nosso amigo. É o chat GPT. É, exato. Ele é o chat GPT. Não é ninguém, não. Ele fala, tipo... Como é que é? Eu não posso responder isso aí porque... Tem as diretrizes dele lá, né? Mas ele fala meio que assim. É que eu não sei falar. Não machucar seres humanos. Imagina se é isso que ele fala. Não, uma hora vai ser porque ele está ouvindo, né? Já, e um monte de coisa. Eu vi o que é inteligente. Eu não entendi. Talvez eu possa ligar para ele aqui, né? Tem uma inteligência virtual, acho que da Apple, que tem a voz da Kendall Jenner. Ah, é? É. Não, nem liga para o chat GPT que ele deve estar trabalhando nos outros 30 podcasts que ele está atualmente fazendo, né? Você está com ciúmes o chat GPT? Eu não, não. Eu estou. É, faz o que ele quiser. Né? Arthur Petri. Estamos vendo só, né? Mas o chat GPT bombando em outros podcasts. Mas relaxa, tudo bem. Tem superchats aí, Tanex? Temos um superchats aqui. Manda, manda. O Rafael F. mandou sim, cão. E fala, Amanda, você ainda fala com o Zuckerman? Tenho um pouquinho de medo daquele cara. Ainda falo. Eu gosto do ainda, né? Como se fosse uma relação acabada ou tipo... Não, sim. Falo com o Daniel sempre. E eu falei com ele esses dias. Não lembro do quê. Mas, gente, sempre se fala. Isso é bom, né? Da internet, né? Você não precisa encontrar a pessoa. Eu acho ruim encontrar o Zuckerman. Mas, tipo, se a pessoa está lá no WhatsApp, você lembra de uma coisa. Tipo, a gente tem umas ligações de humor, de bobagens, de referências antigas. Então, se você vê um link e manda para o outro, sabe? Fala, meu, lembra aquele dia? Nananana. Então, acho que isso a internet é legal. Porque dá a impressão que está todo mundo junto, né? Não sei lá como... Se fosse no passado, passado, as pessoas... Como é que falaria com um amigo? Mandava um SMS. Até mandar um SMS me parece complicado hoje em dia. Aquele teclado, né? Não, o SMS era uma parada quando você precisava falar alguma coisa muito... É, isso é um mensagem escuro. Muito urgente, assim. Não era nada que você ficava trocando ideia com ninguém, né? É, não dava para trocar ideia. E isso era moderno, né? Acho que a sensação que você tem é que você não saiu de casa. Se você não participa das redes sociais, parece que você não tem saído de casa. Você não sabe o que está rolando na rua. Você não sabe mais nada, entendeu? As pessoas acham que você morreu também. Elas falam, pô, o que está havendo? Você está doente? Você não está postando? Não estou te vendo mais. Isso é um jeito de saber, né? Nossa, é loucura. De saber se a pessoa... Você está vivo ainda, né? Você está na sociedade, hein? Quando eu fui para o Retiro ano passado, lá do Passan, você fica 10 dias, né? Cara, eu voltei e tinha, tipo, 5 mil mensagens no celular, assim, a galera, o que aconteceu, não sei o que lá. O que aconteceu com você, cara? É que 10 dias sem... Era como se eu tivesse morrido. Sim, 10 dias não. Sabe assim, tipo... É um tempo. É. É isso aqui que se tornou um ato desprezível. É uma extensão da gente... Oi. Porra, para, né, galera? Ninguém quer mais falar no celular. Tem gente que ainda quer manter essas... Velhas tradições antigas, como se fosse uma sinalização de que... Sabe? Não, vamos manter... Ninguém gostava dessa tradição antiga... Ah, não. De falar no telefone. Tipo, você voltava da escola e ligava para as suas amigas. Não, eu nunca fiz isso. Nunca ligou para as suas amigas? Depois da escola. Da escola, não. Eu nunca gostei. Eu sempre quis me livrar das ligações. Tá, beleza. Onde você está? Dá uma agonia quando a pessoa nunca termina também. Dá 30 tchaus. E chamadas de vídeo? Ah, eu prefiro. Aí eu me sinto melhor. Eu não gosto de chamadas de vídeo. Aí eu me sinto como se eu tivesse... Com uma pessoa. É, eu faço só quando preciso fazer muito, assim, né? Mas, porra... Ainda mais depois da pandemia, né? Que teve um milhão de chamadas toda hora. Nossa. Mas agora é isso aqui? Eu acho que a nossa estafa por essa chamada de vídeo é porque a pandemia obrigou. Porque tem essa curva, né? Da tecnologia subir. E subir de uso. E a pandemia acelerou um monte de coisa que a gente não... Que era para a gente estar vivendo daqui a 10 anos. É. Acho que vai surgir alguma nova condição aí. Mental. Algum problema mental. Não, novo. Porque é uma junção desses outros problemas. Esse vício em dopamina tem... Vício em dopamina já é uma condição. Tem. Vício em dopamina. Nesse momento, não sei o termo, mas tem um... Você está viciado em se sentir bem, cara. É isso, mais ou menos. Sim. E esse bem que é um bem que a gente... Por mais que seja natural, porque a gente sente, é artificial. Porque não é uma pessoa te fazendo carinho, né? Não, mas você vê... A gente tem uma agência, assim, tipo... Essa agência tem uns influências muito grandes. Eu estava trocando. E essas pessoas, elas ficam meio doidas, assim. Porque ela fala, não, eu não acredito que o meu último vídeo bateu só 52 mil e não 80 mil. Sabe assim? É uma doença. Você fala, caramba, não. 20 mil a menos, alguma coisa está errada. Entendeu? Por exemplo, tipo assim... A pessoa fica viciada na euforia desses números, assim, né? De ser, pô, é muito número, é muito número, é muito número. Né? E às vezes são pessoas que não precisam disso, né? Isso também... Mas o que é precisar? Precisar é assim. Você precisa, sei lá, ganhar dinheiro, né? Não sei. Entendi. Sabe? São pessoas que efetivamente não precisam disso. Tipo, eu ver alguém... Um escritor que você gosta, sei lá, Humberto Eco... A brisa da felicidade. Você olha para a pessoa e fala, ela não precisa mais. Mas ela não sente que ela não precisa mais. Então, ela sente, eu acho que ela não está ou antenada, ou que ela virou um boomer, ela não faz parte da sociedade. Às vezes alguém dá um celular, vamos ver sobre o que é isso aqui. E aí começa, ô tio, você precisa filmar, hein? Por que você não faz o Instagram, o Martin Scorsese? Por que não? Você já viu o Instagram? Ele tem até. Tem, e a filha dele, eu sou o stalker do Martin Scorsese. A Francesca, que eu também sigo, e ela é estudante de cinema, muito fofinha, ela que alimenta as redes, então as vê... E daí... Olha só como o Scorsese é apenas um de nós. Ele tem dois Yorkshire's. E daí, às vezes, a menina aposta para seguir o Instagram do cachorrinho. É bonitinho. É, mas então, é tipo... Ela deve ter falado, pai, você tem que estar no Instagram. Exato, exato. Esses são os piores. Que alguém da família fala, pai, ou mãe, você precisa estar. E aí você vê a pessoa fazendo uns vídeos que ela nunca faria sozinha. Ô, peceta. É, é simplesmente ali, né, sendo totalmente usada pela família, por algum desejo. Mas aquilo acaba que a pessoa, às vezes, se torna um fenômeno, né? Ela não precisava daquilo, mas justamente o fato de ela não precisar torna ela, às vezes, um super fenômeno no Insta, ou sei lá onde, no Twitter, né? Tipo, aquele não tem um coroa que é um super fenômeno? Um Hannibal, né? Não, não o Hannibal. Qual que é o nome dele? Hannibal é um ótimo exemplo. Qual que é o nome dele mesmo? O quê? O Hannibal? Ai. Anthony Hopkins. Ai, eu sigo ele. É muito legal. Ele fica tocando piano para o gatinho. Mas daí, isso eu acho legal, porque humaniza. Porque o que o Hannibal estaria fazendo... Na nossa cabeça, o que a gente fantasiava? O Hannibal na casa dele. Comendo o cérebro. Ouvindo uma música clássica, estudando um texto. Seria bem mais legal a gente não saber nada de ninguém. Acho que, sei lá, acho que também faz com que ele esteja presente na contemporaneidade. A gente também sente isso, né? A gente também fez essas coisas para estar presente. A gente não tem a idade do Hannibal e nem a relevância dele. Mas também é outra coisa. Antes existia o Anthony Hopkins, o Robert De Niro e o Al Pacino. Agora existem 700 bilhões de pessoas famosas. Não são só três. Então, o que faz acreditar que o valor da fama totalmente mudou. Para essas estrelas de Hollywood, não tem mais essas paradas. Porque todo mundo é uma... Tem milhões e milhões... Tipo, nesses filmes novos, eles não botam... A pessoa é muito antiga. Esses filmes novos, eles não botam uma influência. Acho que eles pararam de fazer isso um pouco. Você não vê que tem muita gente desconhecida nos filmes agora? Nesses da Disney, nesses da... Sei lá, mais... São pessoas famosas... São os rostos assim, meio que... A não ser que seja o Tom Cruise ou alguém da Marvel, que sobrou um Thor da vida. O resto é tudo da internet. É, o resto é tudo um ator novo. Vamos botar uma cara nova aí para ver o que rola. Ou alguém meio que com a maquiagem. Só esses caras da gente... O Patino, sei lá. Esse também quase é um trabalho mais. Mas o De Niro... O De Niro trabalha. Sim, esse trabalha. Mas eu estou dizendo assim... Ele tem muitos filhos. O Albatino também. São poucos os atores que... Até esse, tipo... Não é mais... A Angelina Jolie não aparece. Tipo, não vão apostar 300 milhões de dólares num filme do De Niro. Ninguém vai fazer isso mais, né? Não é. Mais do saradão lá do... Momoa. Do? Momoa. É Momoa? Ah, o The Rock, né? Não. Não, o Momoa. O Momoa. Ah, Jason Momoa. O Aquaman. Ah, tá. Eles botam? É, porque ele estava vindo de um tempo diferente, né? Eu acho. Então, alguns sobravam em diesel. Não, não faz mais filme. Faz o Veloz e Furiosa. Mas se o cara tem uma missão impossível desse, um... O cara já se agarra aquilo com incidentes, né? Porque se não for essas franquias, é muito difícil alguém ir no cinema assistir um novo filme do Ving Diesel sem ter nada por trás daquilo. Mas o que Ving Diesel tem a acrescentar? Não, mas no Veloz e Furioso já se tornou uma coisa que as pessoas querem meio que acompanhar. Tem poucos atores que levam gente no cinema por eles mesmo. É, então é isso. O Renato DiCaprio, eu acho. O que mais? Talvez, né? Acho que não. O Renato DiCaprio leva a gente. Não leva a moçadinha. Ah, mas leva a gente pro cinema ainda. A moçadinha que consome. Eles dão lá dinheiro pro NPC. A moçadinha nem vai mais no cinema, né? Eu acho. Eles ficam aqui em NPC, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho. O cinema se tornou uma coisa de... Nem sei de qual é o público de cinema. E agora? O que a gente vai fazer? Quem? Nós da indústria do cinema. A gente não é da indústria do cinema. Ah, é? A gente é da indústria de nós mesmos, na verdade. A gente tá tentando ser uma coisa nossa. A própria marca. É, pra não ter que cair junto com o sistema. Ou ter que acompanhar as oscilações do sistema, né? É, mas tudo pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que a gente tá tentando... O Google pode cair. É. Alguma hora. Mas o que a gente tá tentando é não depender de... Tem mais YouTube. Pode acontecer. Eventualmente. Não? E aí todo mundo já era. É tipo um filme, sei lá, do Adam Sandler. Acorda no mundo sem YouTube. Não, realmente pode acabar. A galera... Tipo, não tem tanto tempo que existe. O YouTube pode acabar. Se você acabasse... Você vê Tupi, não acabou? Não era maior que tinha no Brasil. Pegou fogo. Mas o YouTube é virtual, né? Imagina só isso do ar amanhã. Fica embaixo da... As coisas mudam. Acho que ia ser pior do que o Apocalipse Zumbi hoje em dia. Se caísse o Facebook, o TikTok e o Instagram. Esses três só. E o Twitter, vai. Esses quatro. Caísse. Desconectado. Por um mês. Galera. Explodiu tudo. Não sei lá o que os caras vão falar. Explodiu todos os nossos... Daí o servidor. É, servidor explodiram ao redor do mundo. Vamos ficar aí dois meses sem essas coisas. A galera não migra rápido para uma nova. É, daí você vai para o outro. Para o Blue Sky. Não sei, cara. Eu entrei no Blue Sky. O que é isso? Os funcionários do Twitter. Eu me sinto muito idiota. Os funcionários... O cu esse. Tinha um que chamava cu. Teve o cu também. Cu. Caô. Caô. Ah, tá. Teve esse. E esse era dos fundadores do Twitter. O cu. E esse Blue Sky também é. Também. Blue Sky é. É. Tudo uma tentativa de ser o Twitter. É aquele thread, hein? Falhou, miseravelmente. Acho que falhou, né? Eu nem sei se falhou ou não, porque... Eu já não tenho os dados nenhum, né? Tem alguém lá postando, falando sozinho? Olha, se eu abro aqui, vai ter um monte de gente aqui postando. É tipo, sei lá, o Second Life. Morreu. Sei lá, mas eu não... Você tem que pegar o boom, né? Igual Netflix. Netflix é difícil cair, né? Acho que cai. Você acha? Cai, né? É tipo assim, é muito mais difícil surgir um novo que tome o lugar. Raiva que eu tô da Netflix com esse negócio da assinatura, cara. Eles nunca lançam nada que pesa. Eles vão lá, lançam um milhão de curtas do Exender. Você não quer assinar o Netflix? Ah, eu não vou assinar. Sei lá, as pessoas não assinam aqui o seu conteúdo? Hã? Não, mas eu já tava com... Já tinha uma conta de família já com a minha mãe lá. E agora só a minha mãe pode usar essa conta. Ah, não existe mais? É? Eles pararam de compartilhar. Eles falaram, só a sua tela. Depois vai tomar no cu. A gente já pagava mais por isso? Não. Você tem que pagar um plano diferente. Não, mas já pagava. Ah, sim, mas mudou. É, vai tomar no cu. E agora eles lançam um monte de curto do Exender. Eu vou baixar todas essas porras. Não vou assinar vocês, não. Entendeu? Você não viu, agora falando no IE, que essas músicas que vazaram. Eu escutei ainda, você acredita? Olha, você já foi... Eu escutei um pouco do Jesus King 2 lá, mas... Dois. Diz que são 100 músicas, mas daí eu fiquei pensando. Falei, ah, mas que difícil. Olha a ideia. Eu não vou baixar essas músicas que eu gosto de ouvir no Spotify. Não vai aparecer no meu Spotify. Eu vou ter que ouvir no iTunes. Eu tenho pelo menos uns 15 discos dele que não saíam, assim. Ah, você tem? Tudo vale a pena. Ah, você é fã mesmo. Não, vale muito a pena. Eu só vejo que sai legalmente. Mas eu não vi essas novas ainda. E ele também não falou nada. Ele não tá falando mais nada agora. Ele tá na dele, né? Ah, que bom, né? Mas agora ele vai lançar disco novo, né? Não, mas o que? Você viu? Ele tá gravando um palácio lá na Itália. Tipo, um puta palácio. Ah, e você viu? Você tá acompanhando o lado fofoqueiro da vida dele. Ah, eu vejo quando chega em mim. Eu não vou atrás. Que é aí que ele transou em Veneza. É, no barco lá, né? É. Não sei se é real isso. Por que ele mentiria? Não, ele não mentiu, né? A galera tirou foto e falou que ele tava transando. Não tem foto do pinto dele dentro de alguém ali, né? Sugere só. Nossa, mas daí você... Não, mas essa foto não tem quase ninguém, cara. Hã? Hã? Que alguém captura alguém transando. É, tipo da Pamela Anderson lá. Todo mundo acreditou que era real. O que eles têm é o cofrinho dele, que podia muito bem estar saindo mesmo. E a mulher dele, que podia estar amarrando o tênis ali. Sei lá, se ele tivesse... Não ia ter um vídeo dele transando, assim, agora... Não sei se você tá passando na rua. Você vê o cânion, é transando, você não vai filmar? Todo mundo tem celular, ninguém vai filmar. Então, acho que tem esse vídeo. Tem esse vídeo? Não, tem só a bunda dele aparecendo. Então, mas é o que a gente consegue ver. Você tava dando barco. É, sei lá. Mas se tivesse, eu acho até melhor. Acho mais engraçado. O cara, tipo, mais famoso do mundo... É, acho que é degradante. Não, é muito engraçado. O cara mais famoso do mundo tá lá num bar com um milhão de pessoas. Fala, foda-se, eu quero transar agora. Vou transar, foda-se. Ah, ele tem transtorno bipolar e não se trata, né? Eu acho que não é a fantasia. É. Achar que alguém faria isso. Sei lá. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.